E de novo se iniciando, tô coronária. Cara, eu tô um pouquinho preocupado com essa parada de vírus, né? Tá fora de controle, mais ou menos, eu tava vendo aqui no YouTube. Donald Trump admite que coronavírus está fora de controle. 11 horas atrás. E eu tava lá em Nova York e ia. Todo mundo com medo, as escolas fechadas. Eu falei, mano, eu não posso ficar aqui, não posso ficar travado, né? E agora eu tô com medo de ficar em casa também. Tô com medo de... Tá desesperador ficar vendo a televisão. Tudo fechado, parece que agora as academias estarão fechadas. Cancelei dois eventos meus, um esse final de semana, um quinta-feira. Que eu ia pra Belo Horizonte. Outro seria em São Paulo. Tô um pouquinho desesperado. Então eu vou autorizando aqui pra vocês o canal. E... Vamos ver no que vai dar isso aí, né? Deixa o like aí. Vou autorizando a região de São Paulo. Vamos ver no que dá. Tamo junto. Tá tenso o clima, velho. Eu vou ir no mercado, comprar algumas coisas. Preocupado, fellas. Tava vendo o coronavírus vai fechar as academias. Tava vendo a reportagem. Eu tinha comprado a passagem do pobre louco, da Aninha, pra ir de volta e voltar de A13, né? Só que eles competiram, era pra ter trocado. Na correria eles acabaram de ir não trocando, não me avisando nada. E eu fui comprar agora outra passagem de volta pra eles, pra cidade deles. E não consegui comprar. Deu passagem disponível por 30 dias, não vai dar pra comprar passagem, fellas. Pelo menos tava escrito ali no site da Decolar. E eles precisam voltar pra casa. Eles não tão sendo expulsos, pelo contrário, né? Eles têm um quarto deles aqui, na mansão Maromba. Onde eles aceitaram ficar, né? E desde sempre, desde o início, desde o convite, desde o pensar em fazer o convite. Eu falei, a casa se adaptará ao casal. A casa se adaptará ao casal e a família e os filhos, né? Mas parece que eles receberam outro convite, né? E eu não sei como é que vai ser pra frente. Eu não quero influenciar em nada a decisão do pobre louco. Quem decide a vida e o futuro presente é ele, a esposa e os filhos. Eu dou o direito pra ele, eu não posso influenciar em nada. Mas o convite tinha sido feito, eles tinham aceitado. Só que a questão agora é como é que eles voltam pro estado deles, mano. Eu tô preocupado. Não tem voo, né? Ele me mandou uma mensagem que ele quer ir de busão, né? Então vai ser um pouco horrível, acho que é 10, 12 horas de viagem. Eu não sei se tem esse busão. Não sei se a gente vai alugar um carro. Eu vou ver a solução lá. A autoguro tá aqui pra resolver problema. Essa é a minha meta, meu objetivo. E vamos lá, vamos ver o que eles estão fazendo. E esse peixe aqui, Silvana? Salmão? Salmão. Salmão. Salmão da parceria nossa lá? Da parceria, tá? Que peixe. Que peixe, né? Vou deixar, galera, todos os dados aqui pra você que quiser comprar peixe no preço, né? Quiser comprar peixe, você que faz dieta, você que tá cansado de comer frango e às vezes sobra, é um valor. E se você quiser investir no peixe, na sua saúde, na sua dieta, e quer comer algo diferente, né? Eu vou deixar o WhatsApp e o Instagram de todas as redes sociais da empresa que tá fortalecendo a casa, tá fortalecendo a Casa Maromba. Tá sendo uma... Foda pra... Tanto pra mim, que pra casa, quanto pra Casa Maromba, né? Ele trouxe também tilápia? Tilápia e salmão. Então, pra cima. Tá fazendo o que? Salada? Salada. Tá comendo com peixe. Aí sim, mano. Isso é louco. Pra cima. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês, galera. Eu vou sortear uma moto, né? Eu preciso vender, na realidade, uma moto. Aí eu vendo os arrobas, né? No Instagram. Eu tô na dúvida se eu sorteio a Free Fire ou a XJ. Eu acho que a XJ vai dar mais repercussão. Eu sortei uma XJ, mas não era a minha XJ, né, galera? Era um cara que pagou o sorteio. Mas agora eu que vou organizar esse sorteio, né? Daqui uns 20, 30 dias, daqui a um mês. Mas eu já vou organizando pra vocês, né? Então eu deixo aí na opinião de vocês o que vocês acham. Dei uma apertada aí. Eu preciso fazer um dinheiro. Essa moto não é minha. XTZ, é do vizinho. Aqui tem algumas casas de aluguel, né? Onde... Não sei, eu vou falar mais uma vez. Porque às vezes você não me acompanha há bastante tempo, né? Eu nasci aqui, ó. Nessa casa. Vamos ver se a pessoa tá aqui que eu vou mostrar. Esse aqui era meu quarto. Nossa, o mesmo piso, Felice. O mesmo piso, mano. Vamos ver se é cozinhar mesmo. A mesma porta, galera. A mesma porta. Eu nasci aqui, ó. Muitas vezes, mano, até eu esqueço, tá ligado? De onde eu vim, né? O trabalho que eu... A gente acostuma, né? Tá na correria. Mas tudo na minha vida tem história, né, mano? O mesmo piso, mano. A gradinha que a gente colocou porque eu tinha medo. Eu era moleque. O mesmo telhadinho. Então tudo na minha vida começou aqui. Da minha mãe, né? Nossa, a mesma tela. Então... Tudo na vida minha começou nessa casa. E aqui tudo era terreno. Tudo era terreno. Aí minha velha construiu aqui. A gente dividiu a minha casa em duas. Então tem uma casa de alugado aqui. Outra aqui. Tinha um fogão de lenha ali. Onde minha mãe fazia as comidas mineiras. Né? E disso... Minha mãe foi construindo, construindo. Construiu essa casa aqui. Que é onde os Tcholas moram. Né? Construiu uma outra casa ali. Onde tá alugada também. Né? E... Essa casa que eu moro aqui atualmente. Tem uns 5, 7 anos. 6 anos. Onde eu e minha mãe... Minha mãe recebeu uma parada do plano Collor. Era uma parada, tipo... Era um dinheiro que ela tinha na conta. No banco. E o plano do governo segurou o dinheiro dela. Aí quando saiu esse dinheiro. Minha mãe falou. Fih, eu quero construir, né? Aí eu falei. Mãe... Eu tenho... Eu sempre trabalhei. Desde os 14 anos. Eu sempre fui correria. Eu sempre fui empreendedor, né? Eu falei. Mãe, vamos. E a gente foi começando. Fizemos a casa lá embaixo. Tem mais uma casinha de aluguel. Subimos. Pum. Nem era a casa, galera. Era um galpãozinho. Eu queria ter uma lan house. Porque eu cursava a FATEC. Tecnologia da Informação. Na época a lan house tava no hype. Aí eu falei. Eu vou construir uma lan house pra... Pra... Trabalhar aqui e tal. Só que aí não deu. Aí eu acabei alugando. O salãozinho pro... Pra linguiça que me patrocina hoje. Ó pra você ver como são as coisas. A gente foi construindo, construindo. E tamo onde eu tô aqui hoje. Então... Tudo que eu tenho hoje foi fruto dali. Então... E tem a casa aqui em cima. É verdade. Aqui tem a casinha. E eu não pego esse dinheiro. Eu nem quero esse dinheiro. Minha prima que faz tudo. E o uso do dinheiro dela. Vai tudo pra casa. Água, luz. Telefone. Tudo que for relacionado à casa. Né? Fica com ela. Mano. Ela... Vestiu a camisa da Dona Amélia. Mano. Protege essa casa. Como se fosse mais é dela. Mano. Ela incorporou na família. E... Tá fazendo parte aí do meu sucesso, né? Tá me ajudando demais. Né? Então tudo isso aqui é parte do meu sucesso. Eu lutei. Não tem nada de... De ostentação. Não tem nada de... Pô, o cara é rico? Não. Eu lutei. É... Que é fruto de luta. Fruto de luta. Trabalho honesto. Não tem nada de... De coisa ruim aqui não, galera. É trabalho. Só matou na minha mão. Vizinho. Na sua rua tem mata barata, galera? O cara vendendo mata barata. Tá colocando aqui os pisos aqui embaixo, hein? Atualizando pra vocês, ó. E aqui vai? E aqui vai? E aqui vai? Vai, né? Aqui vai. Vai um... Porcelanato. Vai uma escada aqui, ó. Olha como que tá aí, fellas. Uma escadinha de ferro ou o seguinte? Uma escadinha de ferro. Uma escadinha de ferro. Olha aí, galera. Aqui é o estoquezinho. Estoquezão, na real, né? Pra colocar as roupas. Colocar tudo aí que é relacionado ao site. Coqueteleira. A visita, né? Aqui vai ser o escritório, galera. Vai fazer um buraco aqui. Logo menos fecha aqui também. A gente já tem o porcelanato do chão. E vamos ver no que dá. E aí, pai? Vai, mentira. A galera tá preocupada aí com coronavírus? O coronavírus tá sério, teu buraco. E a gente tem que se prevenir, mano. Prevenir, né? É, nós que mexemos com saúde, né, mano? Fiz. Já descansou. Foi, Tricã? Dormiu não, pai? Não, nem nada, mano. Tô aqui, não zumbi, pai. Tô te esperando. Não para de comer, não. Tá comendo. Tá comendo. Tem que comer, né, pai? Tem que comer, mano. Porque o daninho tá meio. E aí, gostou da casa, pai? Gostou da galera? Mano, top demais a galera. A galera é gente boa, entendeu? Me decepcionou bem, entendeu? Todo mundo, todo mundo. Entendeu? Curtiu a casa? Demais. Você, Dani, tá bem? Tô ótimo. Tá bem aí, né? Tudo murado ali. Que porra é essa, murado? Refeição de cachorro, né? Antigamente, quando eu tinha o cachorro virar lá, assim, pai. Pegava resto de um, resto de outro. Pão de ontem. Essa foi boa. Comida de cachorro, caralho. Comida? Pô, essa aí tá aparecendo, povo. Aveia, banana, pão, ovo. Você come uma vez por dia? Aqui já é refeição do dia, não? Talvez eu como mais duas dessas. Dá raiva, depende da raiva também. Depende da raiva, né? Esse cara tá no corte. Pai, tem a notícia pra te dar, pai. É, pai? Eu não consegui comprar o avião, não. E agora? Caralho, velho. Por causa do coronavírus? E agora, Aninha? Agora vai ter que ir de busão, então. Tem que arrumar um carro aí, pai. Não, eu lembro que eu vinha pra Campo Grande fazer compra indo no Braz. Ah. E todo dia tem ônibus lá, e sai às 5 horas da tarde, tá ligado? E aí? E a passagem era baratinha, porque... Mas e aí? Aí, no caso, a gente vai ter que pegar um... Mas ligou lá? Porque não adianta ir lá e... Eu peguei o telefone deles aqui agora, tentei ligar, tá na hora de almoço. Liga lá, tiver, a gente já... Já vê o corre aí. É, vai sair uns 100, não. Vai dar com a passagem. Dinheiro é o de menos, pai. O problema é se não tiver, né, a parada? Não, mas vai ter sim. Vamos ver se tem a... É bom que a gente vai dormindo, deitadão, morgadão no busão. Então tem que ter isso aí, né, pai? Pra dirigir fora. Vocês estão preocupados, pai? Não. Então, Deus me livre, quero ver meus filhos. Então, ó. Mas vai dar certo. Tem que dar, né, pai? É. A parada não fechou tudo. Fechou tudo, tá todo mundo... Agora a nossa cidade é tudo fechado. Hoje a... A nossa dentista não conseguiu entrar no próprio local de trabalho dela. Barraram ela. A gente lá fechou. Fechou, pai. Tudo, tudo fechou. A casa manuma fecha não, né, pai? A questão é, pai, mas e aí? Decidiu o que vai fazer da vida? Mano, a gente vamos pra lá, vou pegar esse umbigo. Então a gente vai curtir um pouco os filhos e a gente vai voltar pra cá. Mas já decidiram, já? Não, ainda não. A gente tá decidindo. Você tem uma nova oportunidade aí, né, pai? É. Eu falei pro... A galera viu o vídeo, né? Falei pra galera que quem decide são vocês. Independente da escolha, eu e o público vamos aceitar, porque são a escolha de vocês, né? A vida de vocês, vocês sem dois filhos. A galera vai sentar e conversar bem, ver qual que é a melhor... E o que tá gravado aqui, galera, o que foi falado pessoalmente aqui no... Não vai ficar mágoa, pelo contrário. Se ficar aqui, vai ficar felicidade, claro. Mas independente da escolha, pai, tem que pensar nos dois moleques lá. É. É o que mais são... Eu deixo bem claro aqui. Se ficar aqui, a adaptação e a lei é de vocês, viu, pai? Tem que dormir 10 horas, todo mundo vai ter que dormir. É autoridade. É autoridade, pai. Tem que dormir. Não, não vai, porque se adapta, pô. Se não se não adaptar, vai... Obrigado pela confiança. Não é não, Murário? Se não se adaptar... Isso aí, brother. Tem que fazer, cara. Quer dormir? Manda a galera... A pessoa, vamos dormir. A galera adora. Mas eu acho que vai... Depois, depois do... Isso, depois do quarto lá, pai. Fechou o quarto, fechou a porta. Fechou a porta, botou uma geladeira, um micro-ondas lá. Tem que fazer a salva aqui pra ela estar dormindo. Isso. Eu acho que esse moleque vai dar trabalho pra nós. Mas até aí... Não, não. Tem hora pra dormir, pra acordar. Pra acordar e... A gente se adapta, pai. Se precisar... Não é não, pai. Obrigado, mano. Deixa eu ver como é que tá a construção aqui. Moraram comendo comida de cachorro. Cadê a Sayuri, hein? Eu acho que foi a namorada, né? Eu tô preocupado com ela. Fica... E aí? Ela ficou feliz ontem? Você achou que era uma... Nossa, eu achei que era sério. Porque na hora que eu saí do banheiro, você já tava terminando de falar. Eu fiquei, mano, muito assustada. De verdade. E ela? Tá feliz? Ficou feliz? Tá, já estou muito feliz. Caraca. Ela ficou tão feliz que acho que ela foi no shopping, pai. Comprou um negócio, sei lá o quê. Tá arrumado. Caraca. E vamos ver o que a gente faz aí. Vamos ver como é que tá a casa. Se os pedreiros tão aqui. O que é que eles tão fazendo agora? Então eu tenho na íntegra aí pra vocês gravando. Olha o gesso, olha o gesso. Os caras do gesso não param. Bom, pai, não corre? Tá colocando aí as... As molduras, né? O forrozão. Atualizando tudo pra vocês aí, galera. Aqui era pra ser o quarto do pobre louco, né? Ou esse é o maior. Esse aqui é o maiorzinho, ó. A gente se adapta aí, né? A intenção é que eles fiquem aqui. Pelo menos a intenção, né? O meu gosto, acho que... Pensei que tava dormindo aí, pai. Tá só de boa. Apaziada aí do gesso. Comeram agora. Tão descansando. Banheirinho atualizado pra vocês também. Já tá com forro. Por enquanto, a laje não atualizou nada. Mas eu tô muito preocupado, galera, com esse vírus aí. Não só comigo, mas com a mansão maromba em si. Com a população do Brasil e do mundo, né? Eu tô com medo de entrar na era igual dos filmes, né? Vocês podem até me zoar, mas... Entrar numa era onde o alimento acaba. Onde prevalece a lei do mais forte. Não a lei do... De outras leis, né? Acaba a polícia, acaba o governo. E vira um filme, mano. Tipo o livro de Elin lá. Resident Evil, não sei. Não sei. Então, se você ficar assistindo televisão aí em São Paulo. O caos tá dominado. Os trens estão tudo super lotados. Como é que não vai ter aglomeração nos trens, metrô. Então tá meio complicado. E assim eu termino meu vídeo, galera. Vou tentar achar uma solução pro pobre louco ir embora, né? Que ele precisa ver a família dele. E a intenção é... Eu cumpri a passagem dele de ida e volta. De um mês. E a intenção era, se eles gostassem, eles... Ficariam aqui no meio do caminho. Surgiu a oportunidade deles querer morar em São Paulo. No meio do caminho eu fiz o convite pra eles morarem. Eles aceitaram. Só que no finalzinho do período... Eles receberam uma nova proposta. E eu ainda não tive a oportunidade de ver o vídeo, né? A proposta que ele recebeu. Não sabia dessa proposta. Não sabia... Não tava sabendo de nada. E foi uma surpresa pra mim, mas... Fiquei feliz, obviamente. Pelo fato de ser uma oportunidade nova na vida dele. Fico feliz que o Gnome também tá voando. O Ramon também tá voando. Todos estão voando. Todos que falam com a gente. Chegou o Africano aí. Com a chance, fellas. E eu ia comprar passagem amanhã pra uma pessoa também. Uma mulher. De Aracaju. Só que... Eu fui comprar passagem. Pobre louco. Não deu. E eu fui comprar passagem pra... Acho que se eu for comprar passagem pra ela vai dar no mesmo erro, né? E, mano, você acredita que eu for comprar um pão no mercado e meu cartão deu declinado? Eu vou ligar lá, velho. Como assim, mano? Atualizei o Black. Do Black sem limite, o bagulho acabou o limite. Mas eu até entendo, mano. Eu tô parcelando tudo, velho. Tudo que der eu parcelo. Empurro com a barriga. Porque eu quero terminar logo essa manomba. Então tá tendo muito gasto. Mas vai ter um... Eu quero colher. Um dia eu quero colher aqui. Enquanto isso não colhe, vamos produzindo, galera.